Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje quero falar com vocês sobre o novo cartão do Santander, STX Visa Gold. Pois é, reformulou tudo o novo cartão do Santander, é sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal, hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Market e o Limit de Visa e Master Se eu chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o Santander lançou o seu mais novo cartão versão Visa Gold SX, o antigo cartão free. Exatamente isso. O free agora é SX Visa Gold. E tem mais novidades sobre este cartão que agora virou SX Visa Gold free. Vamos conhecer, então, este novo benefício do Visa Gold SX do Santander. Fique livre da anuidade ao gastar R$100 em compras ou cadastrando um CPF celular como chave Pix no Santander. E mais, até 50% a mais de internet contratando o plano Claro Flex com o cartão SX. Antigamente, você tinha que gastar R$100 por mês para ficar livre da anuidade do seu Santander Free. Agora, o novo free, que agora é SX Visa Gold, se você gastar R$100 por mês, você fica livre da anuidade. Ou, se você cadastrar as duas chave Pix, CPF e telefone, você também isenta a anuidade do seu Santander Free. E até 50% mais de internet contratando o plano Flex da Claro com o seu cartão SX. Conheça, então, outros benefícios que o cartão traz para vocês. Cartão online, faça compras pela internet antes mesmo do cartão chegar o FISB. Então, você pode comprar na internet usando o cartão virtual antes do cartão chegar na sua residência. Santander Pass. Você pode contratar no aplicativo Santander, a pulseira do Santander, por aproximação. Ou, ainda, contratar todos os serviços na opção Santander Pass para você poder comprar e usufruir dos benefícios com o cartão SX Visa Gold. Aplicativo Way, desconto em diversos parceiros e esfera. Vai de Visa, saque dinheiro no crédito. Faça saques da função crédito e pague só quando chegar na fatura. Parcelamento em até 24 vezes. Com o SX, você tem mais uma opção de crédito para as suas compras no dia a dia ou para cobrir qualquer emergência. Para você solicitar o cartão não correntista do banco, renda mínima R$ 1.045. Se você for correntista do banco, R$ 500 é a renda mínima para solicitar o SX Visa Gold. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais do Santander SX Visa Gold. E também ficar livre da anuidade gastando R$ 100 por mês ou levando a chave Pix, CPF e telefone também para o Santander. Anuidade do cartão titular, caso você não atinja um dos objetivos para o cartão, então será 12 parcelas de R$ 33,25 para o titular. E para o adicional, 12 parcelas de R$ 16,67. Agora preste atenção para que você saiba como ficar livre da anuidade usando o cartão SX Visa Gold, um novo modelo, através da chave Pix. Entenda direitinho como vai funcionar. Na fatura em que não forem acumulados R$ 100 em compras ou no mês em que não for identificado a manutenção do cadastro, do CPF e do celular, como a chave Pix, será cobrado o valor da anuidade do cartão que corresponde a 1, 12 parcelas do valor divulgado na tabela de serviços. Para o cadastro da chave Pix, é necessário ser correntista Santander. Oferta válida de 4 de 11 a 4 de março de 2021. Então entenda bem, se você levar a chave Pix para o seu Tander, CPF e telefone, e tiver o cartão free, que agora é o novo SX Visa Gold, você vai ficar livre da anuidade que eu falei agora para vocês, que é 12 parcelas, certo? Se no mês que o seu Tander fizer a manutenção e não encontrar a chave Pix do CPF ou telefone, você irá pagar a anuidade do cartão. Se você trocar o número de celular e não comunicar a instituição financeira, no caso o Banco Central e, consequentemente, o Santander, você irá pagar a anuidade, porque eles só vão conseguir descobrir uma chave Pix cadastrada ou banco. Então é importante você ter atualizado a chave Pix, o CPF e o telefone junto ao Santander, ok? Para ficar livre da anuidade, caso assim você tenha interesse em manter o SX ativo com o Santander, ok? Alguns benefícios do cartão, você já sabe muito bem, proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida original, são alguns dos benefícios do Visa Gold para vocês, que tem agora o SX, o novo cartão do Santander. O pessoal está aí para vocês a novidade do Santander, que agora tem um cartão Visa Gold SX com esses benefícios. Eu achei fantástico, por quê? Porque você não é mais obrigado a gastar 100 reais por mês, todo mês, para ficar livre da anuidade. Se você levar o CPF e o telefone para o Santander, você fica livre da anuidade, desde que você mantém ativo essas duas chaves para o Santander, tá? E se você gosta do Santander, está aí para vocês a novidade do Santander, o SX Visa Gold. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Abraço de hoje, eu quero todos os nossos amigos aqui do Nordeste, eu estou em Alagoas, mandando um abraço para todos os meus amigos aqui de Alagoas. Mais preciso, eu estou em Maragogi. Um abração a todos vocês aí, que estão com a gente, assistindo nossos vídeos, assistindo nossas lives. Você que é inscrito no canal, você que é membro do canal, o meu grande abraço para vocês, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, com Deus!